Obrigada, Nisha. Obrigada, Joan. A temática dessa mesa era mais relacionada à implementação. E realmente as questões que chegaram mostram a vontade mesmo das pessoas partirem para a ação e querem saber de vocês duas estratégias para colocar as ações em prática. Então, vamos começar com uma pergunta. A maioria dos pais hoje, a taxa de desemprego no Brasil está baixa, a maioria dos pais trabalham. E existe uma grande dificuldade dos serviços de fazer com que os pais façam adesão a programas e participem de programas considerando os horários de trabalho. Quais as estratégias que vocês utilizaram para minimizar os efeitos dessa dificuldade de tempo das famílias? Eu acho que esse factor de tempo é algo que nós temos que reconhecer. E quando estamos desenhando os programas, precisamos travar um diálogo com eles. E a gente não pode presumir que a gente saiba fazer. Eu tenho uma amiga que estava desenhando um programa de 12 semanas em parentalidade em seu lugar na escolinha infantil e ele começou a falar por que vocês não estão aparecendo. E eles redesenharam o programa para que ele pudesse ser adequado à vida, ao cronograma dos pais. Tem muitas crianças, pais, por exemplo, trabalhando à noite, noturno, noturno e dormindo de dia. Como que você aborda essa questão? Trabalhar junto com as famílias para desenhar o programa é a única forma de fazer. Sair do modelo tradicional de que você vai ter um programa ao qual as pessoas vão simplesmente chegar. Mas pensar em formas criativas para alcançar. O nosso objetivo não é estressar as famílias ou colocar mais pressão nas famílias. O nosso objetivo da nossa parentalidade, a gente não quer estressá-los. A gente quer tirar a pressão das famílias. O programa em Tulsa, sobre o qual eu falei, um dos fatores que é mencionado pelos pesquisadores, e eles sabem que eles já têm um grande passo a dar, mas o estudo mostra que os pais adoram o programa, mas ainda que o programa aumente um pouco a pressão, porque eles estão indo para a escola, eles estão tentando ser bons pais, mas olhando para os outros modelos dos Estados Unidos, e não são modelos idênticos, mas alguns dos projetos de capacitação, bem-sucedidos, no Texas, por exemplo, os pais desse programa no Texas, que estavam no programa há 20 anos e depois trouxeram os seus filhos adultos para eles, para conversar, tinha um menino de 20 anos, que quando a mãe dele estava no programa, ele tinha 8. Isso é muito qualitativo, claro, mas eu quero mostrar para vocês a mensagem que isso pode dar. E ele fala, olha, eu lembro da minha mãe quando ela estava no programa, porque eu quase não vi a minha mãe. Ela estava trabalhando, ela estava na universidade, mas sabe o quê? Eu sabia o que ela estava fazendo. E ainda hoje, que eu reconheça que ela estava fazendo por mim, a minha mãe foi para a universidade, ela tem um emprego e hoje eu estou na universidade e influenciou os meus primos e as outras pessoas na minha família. Então, claro, é um fato de equilibrar muitas coisas, mas a verdade é que a gente não tem todas as respostas. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar é uma coisa que ajudou, por exemplo, é organizar jantar, por exemplo, ter comida lá duas vezes na semana, ou jantar é lá, ou então as crianças tomam café da manhã com os pais no local do programa, ou seja, dar mais tempo para os pais juntos com as suas crianças. buscar na escola, buscar no programa, você corre para casa, você corre para lavar roupa, você vai ao supermercado e você começa a tentar como ajudar os pais a usar esses momentos diários para estar junto e não para colocar em casa e jogar as crianças na frente da televisão. Essas telas, as televisões estão, de fato, dividindo a família. Só para acrescentar um pouco, o vídeo que vocês viram do programa Jeremiah, seria muito difícil torná-lo um programa de grande escala, mas ele funciona porque se trata de uma comunidade. Esses pais e essas crianças moram nesses edifícios que foram construídos para isso em um dos campos. E o centro para a primeira infância está no primeiro piso desse edifício, então a mãe desce, deixa a criança lá no centro e anda duas quadras até a faculdade, onde ela tem aulas e ela pode tomar um ônibus para ir ao emprego. Mas quando ela volta para casa, ela entra, pega a criança e leva para casa. Veja, isso seria muito difícil de fazer em grande escala, mas é interessante o conceito. E depois a comunidade é envolvida, não só as mães, mas também há muitos voluntários lá que ajudam com coaching, com empoderamento, ensinando habilidades de vida para essas pessoas. E temos também um jantar comunitário feito pelos voluntários para os pais e filhos. Então, é um ambiente com muito apoio. Uma das perguntas é como é que podemos pegar alguns elementos desse modelo e ampliá-los de maneira também mais barata, porque não é um modelo barato. ...do pai. Se vocês têm estratégias específicas para o envolvimento do pai, porque nós sabemos que desde o pré-natal a importância do pai, do companheiro, enfim, da pessoa que está com a criança na casa, vive com a criança, da figura masculina. Se tem estratégias específicas para que esse pai e esse companheiro estejam nas unidades. Nós fizemos um estudo quando fizemos a avaliação do Head Start sobre o papel dos pais para ver o que funcionava com os pais. É melhor começar durante a gestação, sim. Então, não se espera até o nascimento da criança. ...temos um problema em relação à paternidade das crianças. Quem é o pai? Então, é preciso também estabelecer a paternidade no hospital. Quando a criança nasce, quando o bebê nasce, o bebê se parece com ele, ele está super empolgado e, bom, está com boa vontade para admitir que é o bebê dele. Mas, assim, talvez esse problema não exista aqui, mas a gente vê esse problema nos Estados Unidos. Então, não só o pai, mas também buscar outras figuras masculinas, um tio, um avô ou um namorado, professores do século masculino, do sexo masculino também adiantam e têm um papel importante. Nós falamos que tínhamos em cada Head Start alguém que dá apoio à família. E é interessante quando tem um homem também que cuida de algum programa, um programa para a paz, por exemplo. Isso também ajuda. Nós temos também homens organizando eventos de suporte, etc. E criamos também uma rede de apoio social para os homens e não só para as mulheres. Isso tem que ser intencional. Esse chegar até os pais, os homens, tem que estar no desenho do seu programa. O programa Jeremia foi desenhado para as mães solteiras e um outro programa era para famílias monoparentais. Mas é um grande desafio. Todos os programas têm dificuldades em atrair os pais. Em Tulsa, eles escolheram um programa de treinamento na área de enfermagem. Não sei se esse é o caso no Brasil, mas nos Estados Unidos, a enfermagem é uma ocupação eminentemente feminina. Está mudando, mas ainda a maioria do pessoal de enfermagem é do sexo feminino. E esse talvez era um desafio. Se os homens não virem o treinamento oferecido como uma carreira potencial para eles, é difícil atraí-los. Então, agora foi desenvolvido uma nova carreira em TI. E, bom, se espera aí também atrair os pais. Mas é sempre um desafio atrair homens para o programa. Tanto o programa em Tulsa, onde eles já trabalham com mais homens, mas ainda são muito poucos, um só dígito. Então, precisamos aí de mais inovação. Aqui no Brasil, nós temos um grande número de adolescentes que cuidam de irmãos pequenos, que eventualmente ficam nas casas durante o dia e cuidam dos irmãos. Como que esses irmãos são envolvidos no processo de parentalidade, de considerá-los como família e como também promotores do desenvolvimento das crianças menores? Temos que ter muita clareza de que os adolescentes precisam de seu próprio tempo. Especialmente quando eles não vão para a escola, porque têm que cuidar dos seus irmãos menores. Como a Anisha disse, a educação secundária e pós-secundária terá um impacto no desenvolvimento de seus próprios filhos. Então, não podemos sacrificar os adolescentes por falta de creche, por exemplo. É preciso desenvolver sistemas. Vocês estão à nossa frente em termos de creches e outros sistemas, mas nós tentamos encorajar que haja já aulas sobre desenvolvimento infantil no curso secundário. Para que os adolescentes já se familiarizem com isso na escola secundária. E aí se fale do que é ser pai, do que é ser mãe. E eles, então, entenderão mais cedo o que isso implica. Mas eu teria muito cuidado em pensar em adolescentes tomando conta de seus irmãos e sacrificando a sua educação. Sobretudo quando são muito jovens. A gente não vê isso em muitos países de renda média e alta, mas nos países de baixa renda as crianças muitas vezes não vão nem para a escola porque têm que cuidar dos irmãos. Esse é um problema de atendimento à infância. Sobre a questão da violência doméstica. Nos programas, quando vocês detectam possibilidade de violência doméstica nas famílias, seja nos programas que são baseados em centros, seja em visitas domiciliares, como é que vocês, quais são as estratégias que vocês usam para mitigar esse problema? A minha pesquisa foi feita com crianças que vêm de lares onde há violência doméstica. Presenciar a violência e não apenas ser vítima dela, mas presenciar brigas em família tem um impacto muito prejudicial sobre as crianças. Nos programas destinados à primeira infância, as crianças encenam aquilo que eles viram acontecer. Sabemos que muitas coisas acontecem na família e a gente acaba sabendo de muita coisa quando trabalha com crianças muito pequenas. Nós temos que relatar quando existe abuso, quando existe violência contra a criança. Nós treinamos o staff a responder a questões de abuso. E quando as crianças dizem, não, alguém lá na minha vizinhança levou um tiro, e como é que o staff deve reagir a isso? Então, isso requer uma colaboração com o serviço de proteção à criança. Quando eu trabalhava no governo federal e trabalhava com programas de primeira infância, eu tinha parcerias com a pessoa que trabalhava com os programas de proteção à criança para nós podermos trabalhar juntos. Porque todos estamos trabalhando com a mesma finalidade, para prevenir situações como essas e para... E veja, é muito mais fácil prevenir a violência do que lidar com o impacto da violência depois que ela acontece. Chegou aqui mais uma pergunta também sobre a questão de crianças que estão em abrigos, que às vezes não têm contato com pais ou mesmo com a família estendida, e como trabalhar essa concepção no ambiente de um abrigo? Existem alguns programas bi-geracionais nos Estados Unidos que trabalham especificamente com essa população. Jovens, por exemplo, que estão no sistema de famílias substitutas, e muitos deles já têm filhos e são separados de sua família. E você viu no vídeo ali o prefeito de St. Paul dizendo que é preciso ter um suporte 360 graus. Não dá para substituir a família, mas é preciso criar esse suporte social. Uma das coisas que os programas fazem é criar essas redes na comunidade, com outros jovens que têm circunstâncias semelhantes. E famílias substitutas também para os jovens podem ser uma parte do cuidado que eles precisam, mas às vezes já têm 16, 17 anos e já têm filhos. Então, eles têm que cuidar dos seus filhos. Há alguns programas que apareceram recentemente que tentam oferecer habitação a longo prazo para esses pais jovens e seus filhos, para que eles tenham acesso a outros serviços e a outros suportes e redes sociais. É um começo. Em relação a políticas públicas, como é que vocês veem experiências nos Estados Unidos ou internacionalmente de articulação entre os setores do desenvolvimento social, da educação e da saúde, para que realmente eles façam esse trabalho de forma efetiva e não no âmbito de um programa específico para um determinado território? Esse é um dos maiores desafios que enfrentamos. É por isso que eu coloquei aquele gráfico que mostra a necessidade de trabalho intersetorial. Quando eu voltei para o governo, eu trabalhei com o presidente Clinton, depois, quando Obama foi eleito, eu voltei. Eu trabalhava no Ministério da Saúde. E quando me pediram que eu voltasse, eu disse, olha, eu voltarei só se eu tiver uma relação formal com o Ministério da Educação. E nós criamos uma estrutura no nível federal. Isso é o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. E essa parte foi muito importante para podermos coordenar os programas. No nível estadual, nós somos uma federação, temos o nível federal e o nível estadual. Nós financiamos conselhos para a primeira infância em cada estado. E esses conselhos eram necessariamente intersetoriais. Agora, estamos pensando em fazer isso no nível local, no nível municipal. E aí, a coordenação federal tem que se articular com a coordenação estadual, que, por sua vez, tem que se articular com a coordenação municipal. Muitas vezes, as comunidades já têm um trabalho muito mais avançado do que o nosso, porque tudo acontece no nível da comunidade para as famílias. Se você quer trabalhar bem com as famílias, você precisa fazer isso no nível da comunidade. Mas eu acreditava que era extremamente importante estabelecer um modelo para isso, e não é fácil. Houve muitas observações interessantes antes sobre como é preciso entender a cultura do outro. Isso é um aprendizado. As agências de saúde têm um tipo de mentalidade, uma cultura, o pessoal da educação pensa de outro jeito. As pessoas vinham para mim e dizem, eu não entendo esses caras, não entendo o que eles dizem. E, bom, a gente precisa entender que são duas culturas diferentes. Mas a nossa meta é sempre a criança, é sempre a família. É isso que tem que estar em nossa mente. Temos muitas perguntas, temos muitas coisas interessantes ainda, teríamos muitas coisas para falar, mas o tempo acabou. Então, eu queria agradecer e vou entregar para vocês as perguntas que ficaram. Eu acho que vocês vão ficar aqui também ao longo do dia, quem quiser pode conversar com elas. E, bom, muito obrigada. Foi ótima a palestra de vocês. Obrigada.